Popó, mas eu citei o Mike Tyson aqui quando tava falando das estrelas, né? E aproveitar, enfim. E eu queria saber de você. Quem que é o seu ídolo no boxe? Sua maior referência? O boxe, meu ídolo, é meu irmão Luiz Cláudio. Meu irmão Luiz Cláudio porque ele que me levou pro boxe, ele que me ensinou tudo que eu sei. Eu que via assistir ele lutar e via a vibração dele, via o que ele fazia em cima do ringue. Eu falava, pô, eu quero ser igual meu irmão. Quero lutar boxe igual a ele. Foi o cara que me inspirou a ser lutador de boxe. Putz, que legal. É o cara que eu ia assistir e falava, pô, eu quero. Quando eu via a torcida dele, eu falava assim eu quero uma torcida também pra mim, igual a essa aquela coisa tola. Porra, pra mim foi muito satisfatório. Você tem admiração pelo seu irmão. Sim. Né? E foi feita uma minissérie, né? Os Irmãos Freitas. Os Irmãos Freitas. Que conta a história que ele começou a lutar, que ele foi o primeiro que minha mãe apostava muito nele, que minha mãe queria que eu estudasse, aquela coisa toda. Isso foi tudo sua mãe não queria ser lutar. É verdade. Vamos deixar pro seu irmão e eu sei tudo. A nossa dificuldade, a casa, meu pai muito valentão. Não sei se vocês assistiram a série toda. São oito capítulos de 45, 50 minutos, tudo. E tinha essa história mesmo. Tem muita ficção, lógico, é um filme e tudo. Sim. Não comi tanta gente como botaram ali. Infelizmente, né? Não pouparam o meu pinto, botaram até a mulher de empresário. Até a mulher de empresário? Até a mulher de empresário botaram ali tudo. Tem algumas coisas que não... Não é verdade. Mas tem que ter a ficção. Você acha que o filme de Zezé de Camargo, o pai dele, botou tanta ficha assim? Não, né? Entendeu? Então tem que ter uma ficção. É lógico. Legal. Mas o filme é muito bom. A série, a série, na verdade, é muito boa. Viu, rapaziada? São oito capítulos de 45, 50 minutos. Está na HBO Plus agora. Isso. E está também na Amazon, né? É, Amazon. Amazon Prime também. HBO Plus. Vai lá. Confere lá que vocês vão curtir. Os Irmão Freitas. Saber um pouquinho da história da família, do Popó, de tudo quando começou. Então, vamos lá.